Se um dia eu aparecer arrumada num vlog, vocês vão até se surpreender, né? Porque eu só apareço acabada. Mas enfim, estou aqui pra começar mais um vlog de leituras. Olá você! Pra quem não me conhece, eu sou a Paloma e hoje nós vamos começar mais um vlog de leituras porque o Meijan ainda não acabou. Eu decidi participar de uma maratona em maio que é uma maratona pra gente ler livros asiáticos, de descendentes asiáticos, enfim, que tenham essa temática e que falem sobre o continente asiático. Quem criou essa maratona foi a Su, uma amiga lá do Instagram e também do YouTube. Vou deixar de novo todas as informações dela aqui na descrição. Eu tenho alguns livros ainda que eu quero ler porque o mês não acabou. Se você quer saber todos os livros que eu separei para ler no mês de maio, entra no vlog anterior que vocês vão ver. Só que agora eu vou mostrar os livros que sobraram e aí a gente vai decidir quais livros eu vou ler esse mês. Quer dizer, no final desse mês. Eu ainda tenho cinco opções de leitura, começando por Os Seis Grus, da Elizabeth Lynn. Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá bom? Mas se vocês quiserem saber mais sobre as autoras, sobre as histórias, entra no outro vlog e assiste pelo menos o começo dele. O segundo livro é Spin the Dawn, também da mesma autora, Elizabeth Lynn. Esse aqui é em inglês, que eu comprei. Nós temos Uma Magia Destilada em Veneno, da Judy e Lynn. Esse daqui é o primeiro de uma duologia, o outro livro também já foi publicado. E nós temos A Noite do Tigre, que é esse livro aqui que não tem o título na capa. E toda vez que eu leio, que eu vejo que não tem título na capa, isso me irrita. Mas, enfim, também temos essa opção. E sobrou um livro digital, que é Not Your Sidekick, que é um e-book que eu tenho, que eu comprei. A outra opção seria um audiobook, que eu tinha separado no outro vlog, só que a minha assinatura com o Scribd acabou. Então eu não vou conseguir ouvir mais nada lá. De qualquer forma, eu acho que cinco livros... Cinco livros já tá de bom tamanho, né? Pra ler em dez dias. Fora outros livros que eu tenho que ler ainda. Enfim, gente, vai dar certo. Eu só queria iniciar esse vlog, é só uma apresentação bem rapidinha pra gente dar início às minhas leituras. Eu quero finalizar pelo menos uns dois livros dessa lista, talvez uns três se eu chutar alto, mas é isso. Eu acho que eu vou começar com os seis grus, porque eu tô com vontade de ler esse livro. Esse é o que eu tô com mais vontade de ler dessa lista aqui. Eu entrei em contato com a Plataforma 21, perguntei pra eles se eu poderia receber o outro livro que tá dessa duologia, né? Que é A Promessa do Dragão. É o segundo volume que foi lançado aqui. Eles me falaram que estava sendo enviado, e isso foi há três semanas. Eu não sei se o livro já foi lançado, se é isso que eles estão esperando, eu não sei se eles estão me enrolando, posso estar falando mal deles e o livro tá vindo, enfim, eu não sei. Mas se chegar A Promessa do Dragão, eu também vou provavelmente colocar nessa lista, tá? Eu não sei, eu não sei se eu vou gostar desse livro. Ele tem uma nota muito alta no Goodreads, eu fui ver, ele tem uma nota de 4.25, é muita coisa, gente, mas eu não sei se eu vou gostar tanto assim. De qualquer forma, eu acho que eu vou começar por esse aqui, mas na próxima atualização eu falo pra vocês sobre o que é que fala, como é que tá aí na minha leitura, se eu comecei ele mesmo, enfim. Essa é só uma apresentação, e eu espero muito que vocês gostem desse vlog. A gente se vê na próxima atualização. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá pessoal, atualização nesse vlog. Hoje é quinta-feira, e eu queria atualizar duas coisas com vocês. A primeira é a minha leitura atual, o Seis Gruz mesmo, a minha escolha. Eu comentei com vocês, eu acho que eu ia pegar ele. Faz uns dois dias que eu estou lendo, e eu estou na página 284. Faltam bastante páginas ainda pra eu terminar, mas eu tô gostando desse livro. Eu não vou comentar muito agora, vou guardar os meus comentários pra minha opinião final, mas saibam que eu estou gostando, só que eu tenho considerações a fazer sobre este livro. Até agora eu não tenho nem sinal de A Promessa do Dragão, que seria o segundo volume. De qualquer forma, essa é a minha leitura atual. Não sei se eu consigo finalizar hoje, porque eu já estou lendo um pouquinho hoje, faz algumas horas. Agora é duas e meia, então faz umas duas horas que eu tô lendo. E eu não sei se eu consigo finalizar hoje, mas eu creio que o final vai ser um pouco mais rápido, um pouco mais fluido. De qualquer forma, essa é a primeira atualização desse vlog, era só pra mostrar pra vocês a minha leitura atual, e falar que eu realmente estou lendo esse livro. A segunda atualização é uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque eu finalmente consegui comprar Jade War, e eu vou abrir com vocês agora, porque eu ainda não abri. Olha o tamanho da criança. Jade War é o segundo livro de Jade City. Quando eu finalizei Jade City, eu entrei na Amazon pra ver os preços, porque eu queria muito continuar naquela história. Até comentei com vocês que eu queria muito continuar naquele mundo, né? Eu entrei na Amazon, e naquele momento, gente, deu até, assim, uma tristeza profunda, porque o livro estava a mais de 200 reais. E ele não estava sendo vendido exatamente pela Amazon, sabe? Era por terceiros. E aí eu fiquei muito preocupada, pensei comigo mesma, nossa, será que esse livro não vai ter, assim, vendido pela Amazon? Não vai ficar mais barato? Aí, uns dois, uns três dias, talvez, antes da Book Friday que aconteceu, agora é pouco, o livro voltou em estoque pra Amazon e começou a cobrar 90 reais. Então, ele de 200 e pouco passou pra 90 reais, que estava muito caro ainda. Mas, não sei se vocês souberam que na Book Friday teve um cupom de 30% de livros importados. E, gente, o engraçado é que esse cupom não estava só na Book Friday, tanto que eu comprei Jade City com esse cupom. Faz semanas que eu usei esse cupom. E valeu, mesmo assim. Então, de 90 reais, eu paguei 60 nele. Eu fiquei muito feliz de conseguir comprar por 60. Ainda está muito caro, assim, né, em comparação com outros livros, mas eu fiquei muito feliz porque de 200 e pouco passou pra 60. Então, compensou. E eu recebi ontem. Estou muito animada pra voltar pra esse mundo. Talvez eu já engate esse livro aqui também nesse vlog, porque eu quero muito dar continuação a essa história. Pra falar bem a verdade, eu estou um pouco cansada de começar séries e depois esperar muito tempo pra ler os próximos livros e ter que reler o primeiro volume, sabe? Porque eu vou ter que fazer isso com tanta série que eu estou lendo que eu estou um pouco cansada disso. Por isso que eu já queria realmente começar e finalizar essa trilogia. É isso, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu estou muito animada, já estou folheando aqui. A diagramação dessa edição aqui é bem melhor do que a outra. E eu medi esse livro é maior em altura. Infelizmente, eles vão ficar diferentes. Eles são da mesma editora. Não mudou a editora, mas eles mudaram o tamanho. Não sei porquê. Mas, de qualquer forma, esse aqui está mais confortável de ler. A fonte está maior. Essas são as minhas duas atualizações da quinta-feira. Minha leitura atual e, talvez, uma próxima leitura, porque eu quero muito, muito finalizar. A trilogia de Jade City. O último livro é Jade Legacy. E eu entrei no Goodreads pra ver se o pessoal estava gostando desse livro, desse segundo livro. E, aparentemente, as pessoas estão gostando muito dele. Assim, questão cinco estrelas, a maioria das resenhas. Tenho esperanças de que vou gostar tanto quanto o primeiro. Essa é a minha atualização. E agora eu vou ler mais um pouco. Depois eu volto pra conversar com vocês. Ai, gente. Pensa numa pessoa que está com uma preguiça hoje. Eu estou enrolando há dias pra vir conversar com vocês sobre os seis gruns, a minha última leitura desse vlog. Na verdade, é a primeira leitura desse vlog. Então, gente, eu terminei essa leitura, eu acho que, na quinta-feira passada. E depois eu finalizei a minha leitura de O Encontro de Sombras. Mas a gente não vai conversar sobre esse segundo livro aqui no vlog. A gente vai conversar sobre os seis gruns. Esse livro vai contar sobre a nossa protagonista, Shiori. Ela é a irmã mais nova de sete. Ela tem seis irmãos mais velhos. E ela faz parte de um reino. Ela é filha de um rei. Eu não sei se ele é rei, se ele é imperador, se ele é... Não sei, eu não lembro. Mas a família dela é a família real. E a Shiori tem uma madrasta já há alguns anos. Só que, no começo do livro, ela percebe que existe alguma coisa estranha com a madrasta dela. Até que um dia, fugindo de uma cerimônia de noivado forçada, ela acaba se deparando com uma coisa que ela nunca achou que ela ia ver. No caso, a madrasta dela se transforma numa criatura. E ela percebe que essa mulher não é quem ela disse ser todo esse tempo. Tenta contar para os irmãos, né? Ela tenta contar para eles que tem alguma coisa errada. Só que na hora que ela vai fazer isso, que eles vão tomar uma atitude, a madrasta dela amaldiçoa todos eles. Os irmãos da Shiori viram grus, que são essas aves específicas aqui que tem na Ásia. Eu não sei exatamente que parte da Ásia elas vivem, mas muitas histórias asiáticas que eu leio têm essas aves. Elas são aves muito importantes, meio que sagradas, assim. E têm um significado maior do que eu estou falando para vocês. Mas nesse livro, os irmãos da Shiori se transformam nessas aves. E ela acaba sendo amaldiçoada. A madrasta dela muda a aparência da Shiori. E diz a ela que ela não pode contar para ninguém que ela foi amaldiçoada. Porque cada palavra que ela disser vai matar um dos seus irmãos. Então a Shiori se vê nessa situação em que ela não pode contar para ninguém quem ela é, o que aconteceu, porque senão ela vai matar os irmãos dela. Eles acabam se separando, cada um vai para um lado, mas ela vai tentar quebrar essa maldição com a ajuda do seu amigo dragão, porque ela faz uma amizade ali no início da história. E eu dei três estrelas e meia para esse livro. Ele foi um livro bom. Eu achei que eu fosse gostar mais dele, para ser honesta. Mas eu tive a felicidade, ou a infelicidade talvez, de ter lido A Noiva do Deus do Mar antes desse livro. Porque para mim as duas histórias são muito semelhantes. Nas duas histórias nós temos uma protagonista, tem uma jornada da heroína, eu vou colocar, porque a jornada do herói é algo muito presente nas histórias de fantasia. Mas nesses dois livros nós temos uma jornada da heroína, que é aquela jornada que elas têm que passar para quebrar uma maldição no final. Os dois livros são bem semelhantes nessa questão. E durante essa jornada elas acabam conhecendo pessoas maravilhosas, incluindo dragões, incluindo grus, porque as duas histórias têm as duas criaturas. E no final elas acabam passando por toda essa jornada e também encontrando o amor. E os dois livros para mim são muito semelhantes. Mas eu não gosto muito de comparar a leitura, para ser honesta. Mas A Noiva do Deus do Mar, gente, é muito superior a essa história. Eu achei pelo menos. Eu achei A Noiva do Deus do Mar muito mais envolvente, eu achei que fez muito mais sentido, porque Os Seis Grus é um livro muito rápido e muito fluido de ler. As coisas acontecem de forma muito dinâmica. Então, num capítulo você lê uma coisa, no outro capítulo já aconteceu outra coisa, no terceiro capítulo já aconteceu outra coisa diferente. E cada vez que você lê, acontece uma coisa diferente na história, sabe? Então, é um livro que tem um ritmo muito rápido de narrativa. Só que eu acho que esse livro, ele ficou um pouco ingênuo. Não sei, a escrita da autora me parece um pouco básica. Não é bem essa palavra, mas sabe quando você sem querer compara os dois livros e você percebe que um desses livros é muito mais lindamente escrito, sabe? Eu sinto que A Noiva do Deus do Mar tem uma aura muito mais sobrenatural, muito mais linda, muito mais poderosa. Esse livro me parece uma jornada normal. Assim, eu fui acompanhando a história da Shiori, eu não exatamente gostei muito da protagonista. Muitas das coisas ruins que acontecem com ela é por culpa dela e não exatamente por culpa da vida, das consequências, assim. Mas isso serve pra crescimento de personagem. Até porque a Shiori era uma menina muito mimada, era uma menina que vivia cercada de homens que a protegiam. Ela sabia que o único papel da vida dela ia ser casar, ter uma aliança de casamento, sabe? Então, ela acaba se rebelando. E isso é meio que pra construir a personagem. Eu acho que no segundo volume, talvez, ela seja um pouco diferente. Eu não sei. Eu não tenho muita esperança de que ela vai mudar, não. Mas talvez ela seja um pouco diferente no segundo volume, porque ela realmente amadureceu bastante nessa história. No final do livro, a gente percebe o grande crescimento da personagem. Mas é isso, gente. Eu não amei esse livro. Eu não consegui, assim. Eu achei que ele ficou um pouco básico demais, ingênuo. Não sei, me parece uma coisa mais do mesmo. E por isso é que eu falei que talvez possa ser a infelicidade de eu ter lido A Noiva do Deus do Mar antes. Talvez se eu tivesse lido esse antes, eu tivesse dado uma nota maior pra ele. Não sei. Talvez não. Mas enfim, três estrelas e meia pra esse livro. E eu fiquei chateada porque eu queria muito amar. Tenho amigas que deram cinco estrelas pra ele. Infelizmente, não veio aí. Eu falei que eu tinha entrado em contato com a Plataforma 21, pedindo pra eles me enviarem o segundo volume, que é A Promessa do Dragão. E eu tenho parceria com a Plataforma 21. Por isso é que eu solicitei o livro. Eu não faço isso, tá? Eles que me enviam os livros normalmente, assim, quando eles querem, eles me enviam. E dessa vez eu achei que seria uma boa ideia pedir o livro, né? Porque eu ia colocar ele também nesses vlogs. Faz quatro semanas, um mês praticamente, que eu mandei essa mensagem pra Plataforma 21. Eles me disseram que o livro estava sendo enviado. Essas foram as palavras deles. E eu tô, gente, numa situação muito difícil, porque não é a primeira vez que isso acontece com a Plataforma 21. E eu tô, assim, nesse momento, repensando completamente a minha parceria, a minha parceria com eles, porque eu tô cansada. Eu sinto que eles estão fazendo isso pra eu ser a pessoa a desistir da parceria. E não eles desistirem da parceria comigo. Mas eu desisti da parceria com eles. E eu acho que eu vou ter que finalizar minha parceria com a editora. Eu fico triste porque a Plataforma 21 lança livros muito bons, lança autores que não têm tanto reconhecimento em outras editoras. Mas não dá, gente, não dá eu ficar sendo ignorada pra sempre, né? Enfim, gente, essa é a minha atualização de Os Seis Gruus. E agora eu vou pegar a minha próxima leitura, que eu já sei qual é. Então, a partir desse momento, vocês vão ver as minhas atualizações e qual livro eu escolhi ler agora. Ah, uma coisa que eu queria comentar com vocês... Nossa, gente, eu... Toda vez que eu faço um comentário extra, quando eu tô editando vídeo, quando eu tô legendando vídeo, eu... Nossa, eu fico muito irritada comigo mesma, porque eu não paro de falar e eu tenho que digitar tudo isso depois, mas enfim. Esse fim de semana eu entrei na Storytel pra ver se tinha algum livro novo lá, né, disponível na plataforma. E teve um livro muito, muito, muito esperado que entrou na Storytel, que é Yellow Face. Eu quero muito tentar ouvir esse livro pra vocês aqui nesse vlog. Pra vocês e pra mim também, né, porque eu quero muito ler o livro. Porque era um lançamento muito aguardado por mim já há alguns meses. Ele tem uma nota de 4, 4.0 na Storytel, mas acho que foi uma pessoa só que ouviu. Era só isso que eu queria falar pra vocês. Mais uma novidade, talvez um livro que eu coloque nesse vlog, dependendo do que eu for fazer, assim, das minhas tarefas e tal. É até bom ter um audiolivro comigo, porque aí eu posso fazer minhas tarefas ouvindo um livro, mas é isso, era isso que eu queria falar pra vocês. Essa é a minha opinião brevíssima de Os Seis Gruz. Não amei, não odiei. Hoje é segunda-feira, às 3h20. E eu acho que eu vou pegar um livro pra ler agora, porque eu tô com muita preguiça. Hoje eu não tô sendo muito produtiva, sabe? Então eu acho que eu vou pegar o livro e ler um pouquinho agora. Mas a gente se vê, então, na próxima atualização. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Aconteceu um negócio aqui na história, na página 290. Se a autora fizer um negócio que eu acho que ela vai fazer, aí eu vou ficar de mal dela. A nossa relação acaba aqui, porque não é possível. Gente, essa história me atinge de uma forma que vocês não têm noção. Deixa eu fazer um comentário. Eu reparei nesse quadro, no outro vídeo que eu fiz, no outro take que eu fiz. Ele tá torto? Sim. Eu arrumei? Não. Mas é porque eu tenho que colar ele direito na parede, tá? Mas isso aqui não importa. Relevem. O que importa é que a minha relação com a Fonda Lee está aqui, ó, por um fio. Porque aconteceu um negócio aqui na história que talvez possa ser uma mega reviravolta e eu não tô preparada pra acontecer. Caso seja isso, eu não tô preparada. Eu tenho esperança de que não vai ser o que eu estou pensando. Eu também não vou falar porque é spoiler. Mas eu tô muito preocupada, gente. Sério. Mas então, vou aproveitar que eu tô aqui e falar que hoje é dia 31, final de maio, e eu estou ainda na metade da minha segunda leitura desse vlog. Não se preocupem, tá, gente? Eu sei que o Meijan, né, o projeto da Su, era só pro mês de maio. Tanto que o maio tá no nome do projeto. Mas, como eu falei pra vocês que eu ia tentar ler todos aqueles livros no último vídeo que eu soltei, eu vou tentar colocar mais uns três livros aqui, tá bom? Pra gente, pelo menos, conseguir fazer o máximo de conteúdo com relação àquela TBR que eu já fiz. Eu tenho outros projetos que eu quero fazer, outros livros que eu quero ler. Eu não quero ficar nesse projeto por muito tempo, porque eu não gosto de ficar numa coisa só por muito tempo. Mas eu vou, sim, dar prioridade pra esses livros, mesmo que o mês esteja acabando, tá? Então, junho vai entrar. E eu vou continuar lendo esses livros pra falar com vocês aqui nesse vlog, pra gente fazer um vlog bem legal de pelo menos uns quatro, cinco livros aí. Essa é a minha atualização. Como eu falei, estou na página 290, é o início de um novo capítulo. Tem uma coisa acontecendo, eu tô muitíssimo preocupada, mas agora eu vou ter que ler pra ver o que vai acontecer. Porque eu não sei, gente, eu não sei o que vai acontecer. E esse aqui é só o segundo... Tá na metade do segundo livro, gente. Tanta coisa pode acontecer ainda nessa história que eu não sei nem o que esperar. Mas é isso, tá? Depois eu volto pra comentar com vocês sobre esse livro. Tá muito bom, tanto quanto o primeiro. Eu consigo falar agora, mas, enfim. A gente se vê na próxima atualização. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, meu coração tá acelerado, que ódio. Toda vez é a mesma coisa, eu começo a ler as cenas que eu sei que vai dar alguma coisa errada e meu coração já fica acelerado. Eu tô na metade ainda, mas eu tô sentindo que vai dar alguma coisa muito errada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Nós temos alguns pontos de vista nesse livro. A história é contada por algumas pessoas. Então nós vamos acompanhar o Hilo, que é um dos irmãos, a Shea. Nesse livro nós temos o ponto de vista do Enden, que também é um dos irmãos da família. E nós temos a Wen, que é a mulher do Hilo. Ela acaba entrando nesse livro de forma muito mais presente. Então os capítulos vão se alternando entre as pessoas. Nós também temos alguns outros pontos de vista aqui que são de pessoas meio... assim, únicas, sabe? Que não aparecem sempre. E o problema é, quando você termina de ler um capítulo que tem uma reviravolta, que você sabe que vai dar tudo errado, aí o próximo capítulo não é dessa pessoa, entendeu? É outro ponto de vista, que tá acontecendo outra coisa. Eu acho que não vai aparecer esse aqui, mas eu vou ler esse capítulo 60. E eu vou gravar ele também, porque se for a continuação, eu quero filmar a minha reação. Porque, gente, sério, esse livro acaba comigo toda vez. Essa história, essa autora, tem uma forma de escrever que acaba com o leitor. Depois eu comento com vocês como é a forma de escrever dela. Gente, eu tô até apreensiva. Meu coração ainda tá acelerado, porque eu achei que ia dar certo e não vai dar certo. Enfim, vamos nessa. Tchau. 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 E aí, pessoal? Vamos continuar esse vlog. Eu vim comentar com vocês como é que foi a minha leitura de Jade Warp. Eu tava com saudade de passar um batom, então eu tentei passar um batom que combinasse com a capa desse livro. Mas eu vim comentar com vocês como é que foi a minha leitura, porque eu também dei cinco estrelas pra esse livro. Ele foi tão maravilhoso quanto o primeiro, e eu quero muito comentar sobre ele. Eu até peguei o primeiro livro aqui, caso você não tenha visto o vlog anterior a esse. Mas eu recomendo muitíssimo que vocês vejam o vlog anterior, porque tem a minha opinião completa de Jade City. E eu vou incluir esse livro aqui só pra eu recapitular a minha opinião sobre ele, pra gente continuar, porque esse é o segundo livro da trilogia. Jade City vai contar sobre uma cidade que é a cidade de Jianglu. Eu não sei se eu tô falando certo, mas acredito que seja assim. Ela é a principal cidade de uma ilha chamada Kekon. As pessoas que vivem nessa ilha, e essa ilha em si, são muito especiais. Porque ela é o único lugar onde as pessoas podem encontrar a pedra preciosa Jade. Mas a diferença é que essa Jade encontrada nessa ilha, ela é bioenergética. Isso quer dizer que essas pedras são capazes de melhorar os instintos e o corpo humano. Meio que dar poder às pessoas que conseguem ter essa sensibilidade à Jade. Não é todo mundo que consegue fazer isso, e tem pessoas que fazem melhor do que outras. Mas essas pedras deixam as pessoas mais rápidas, mais fortes. Elas podem curar as pessoas mais rápido, elas podem perceber as coisas mais rápido. Ouvem melhor, enxergam melhor. Enfim, é uma coisa assim que melhora todos os instintos e todo o corpo humano. E dentro da cidade de Jianglu, dentro da ilha de Kekon, essa pedra é muito comum. Todo mundo usa, e a ilha é basicamente comandada por aqueles que conseguem usar a pedra da melhor forma possível. E isso é o que a gente vai acompanhar em Jade City. Na verdade, o título já dá na cara, né? Que é a cidade da Jade. Como eu falei, a pedra é quem designa, quem vai ter o controle da cidade. Vamos dizer assim, eles são muito tradicionais e eles acreditam que os clãs são as melhores famílias para lidar com as questões da ilha. Então quem comanda a ilha não é exatamente o governo oficial, mas os clãs que lidam com a Jade. E dentro desse livro nós vamos acompanhar dois clãs principais, duas famílias principais que estão em guerra por uma série de motivos. Eles acabam quebrando esse acordo de paz que existia há muitos anos e eles entram em guerra. E os três principais protagonistas de Jade City são três irmãos que acabam herdando o controle de um desses clãs que é o No Peak contra o Mountain, que é pico e montanha, basicamente isso. E a gente vai acompanhar esses três irmãos tentando lidar com essa guerra de clãs que não acontecia há muitos anos. É basicamente essa história, é meio difícil de explicar porque são tantos elementos que parece que eu deixei um monte de coisa de fora. Mas eu acho que vocês assistindo o vlog anterior com a minha opinião final, vocês vão entender um pouquinho melhor essa história. Nesse primeiro livro a gente tem o início da guerra entre os clãs. Nós acompanhamos os irmãos, todas as jogadas que eles fazem ali no início dessa guerra. E a gente entende que vai ser muito mais difícil do que eles estavam pensando que ia ser, basicamente isso. No segundo volume, Jade War, a gente continua nessa questão da guerra entre os clãs. Mas eu achei que esse livro foi bem mais maduro do que o primeiro. Isso porque os irmãos que estão no controle do clã, eles já se acostumaram com os seus papéis dentro do clã. Porque no primeiro livro eles acabam meio que caindo de paraquedas lá. E eles têm que lidar com as consequências e tomar decisões muito difíceis. Mas o segundo eu creio que eles já estão mais acostumados com os papéis que eles têm que desempenhar nessa guerra. E esse segundo livro também é muito interessante porque a gente pausa um pouquinho essa questão da guerra entre os clãs. Não totalmente, mas a gente pausa um pouquinho, tira um pouco o foco disso. E agora tem uma questão política, uma questão geopolítica que envolve outros países. Então é uma guerra entre clãs que acaba envolvendo outros países. E agora o mundo inteiro tá tendo que lidar, meio que fazer um jogo de xadrez ali com vários outros países. E o livro ficou muito mais rico por conta disso. Eu achei esse livro incrível em questão política, em questão de jogadas. Porque é literalmente um jogo de xadrez. Alguém faz uma jogada e tem uma consequência. Aí a outra pessoa faz uma jogada e tem outra consequência. Aí agora eles têm que resolver essa consequência da jogada do outro, sabe? É bem assim, gente. É como se fosse um jogo de xadrez mesmo. E eu amo esses tipos de história. Aqui a gente também vai acompanhar os irmãos, mas a gente também tem mais dois protagonistas novos. Porque esses livros têm diferentes pontos de vista. Não é uma pessoa só que narra, são várias pessoas que narram. Pra gente entender a história e encaixando os pedaços dela. E nesse livro aqui a gente tem outras duas perspectivas que também são muito interessantes. A história deles cresce muito. Não é a mesma coisa que o primeiro livro. No primeiro livro a gente é apresentado e a gente entende como é que é a personalidade de cada um. Nesse segundo livro a gente vai ver como é que eles cresceram dentro dos papéis que já foram designados a eles, sabe? Então eu gostei muitíssimo mesmo. Essa história tem bastante cena de ação. É um livro adulto, tá? Eu não falei isso no primeiro vlog, mas eu acho que ficou meio implícito. Que essa história é uma história adulta. Existem cenas mais de 18 anos, tá? Não são muitas. Acho que assim, uma ou duas cenas no máximo. Não é o foco da autora. Então não tem expectativas pra isso. Mas existem. É uma coisa natural assim da história, sabe? E também existem cenas bem violentas, mas nada que seja assim muito chocante. É uma coisa... Como eu falei, é tudo muito natural. Parece que tá dentro da rotina deles, então você nem se surpreende mais quando acontece basicamente isso. A questão política eu acho que interessa mais as pessoas adultas. Mas enfim, gente, cada um sabe do que gosta. Então se você não for adulto e quiser ler, vai na fé. Também tem algumas reviravoltas, assim como o primeiro livro. Eu até gravei algumas cenas pra vocês. Tem umas reviravoltas aqui no final, que foram chef's kiss, gente. Foi muito bom. E eu queria dizer uma coisa pra vocês, que eu acho que essa é uma das poucas autoras que consegue fazer isso. Como eu falei, existem cenas adultas. Tanto cenas mais de 18, quanto cenas de ação. Porque eles são, assim, poderosos e tal. Eles são muito capazes de violência, pra dizer a verdade. E as cenas são violentas, mas parece que elas são rotineiras. Porque tá tudo tão intrínseco na rotina deles, que não é uma surpresa pra nós quando isso acontece. E conforme você vai lendo o livro, e você vai entendendo as personagens e o plot, a narrativa, você vai se acostumando com esse tipo de cena. Até que chega um momento que você acha que tudo isso é normal. E essa autora tem uma coisa muito especial, eu acho muito difícil de fazer. Que é colocar grandes reviravoltas dentro da rotina. Você não exatamente espera que vá acontecer aquilo que acontece. Você não espera que vai existir uma grandissíssima reviravolta dentro daquela página. Porque a autora não deu... Ela deu indícios de que ia acontecer, só que tá tudo tão rotineiro, que você... Sabe, você é pego de surpresa. Você pensa, meu Deus, não acredito que isso tá acontecendo aqui, agora. E eu acho isso incrível. Isso é uma capacidade de escrita maravilhosa. Essa autora é muito boa de escrever isso. E eu tô, assim, até agora, chocada com as movimentações que ela faz no tabuleiro de xadrez desse livro. Desses livros, no caso, dessa história. A Fonda Lee é uma ex-estrategista empresarial. Acho que era isso que eu falei. Isso quer dizer que ela tá acostumada a trabalhar com grandes empresas, né? E ela tá acostumada a analisar a situação de forma geral. Saber exatamente o que ela deve fazer como uma estratégia pra alcançar um objetivo. E eu não tava dando muita fé nisso, porque eu nunca tinha ouvido falar que existem pessoas que fazem isso, né? Esse termo, esse título, eu nunca tinha ouvido falar. Mas, gente, lendo esses livros, eu fico muito chocada com o quão detalhista ela é. E como ela consegue enrolar a história de uma forma que eu não tenho visão alguma do que vai acontecer. Eu sei que muita coisa vai acontecer no terceiro livro, que é Jade Legacy. Mas eu não sei como que ela vai resolver isso. Assim, eu não tenho a mínima ideia do que ela vai fazer. Eu não sei o que esperar. Gente, sério, esse livro é maravilhoso por isso. Ele é extremamente imprevisível, ao mesmo tempo em que ele é rotineiro. As coisas acontecem de forma natural, mas você não tem ideia do que vai acontecer, porque ele é muito imprevisível. E tanta coisa enrolou nesse livro aqui, que até agora eu tô, assim, chocada. Eu não sei como a autora vai resolver isso, mas eu tenho certeza que ela vai fazer isso de forma magistral. E muito bem pensada. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu tô muito feliz de ter pego Jade City pra ler. Eu fiquei observando esses livros por anos. Principalmente a Regan, que é uma booktuber gringa. Ela sempre fala desses livros no canal dela. E eu sempre fiquei observando eles meio que de longe, sabe? Tô muito feliz de ter dado uma chance pra eles esse ano. E eu, com certeza absoluta, vou finalizar essa trilogia esse ano. Eu tô esperando virar o mês, né, gente? Porque o cartão tá pedindo socorro. Mas, assim que eu tiver uma graninha extra, eu vou comprar o terceiro livro. E eu vou finalizar essa trilogia, porque eu não sei o que esperar. Assim, eu tô ansiosa pra saber. Foi uma grandissíssima jornada, e eu real não sei o que esperar. Eu gosto muito desse livro, porque, como vocês podem ver, ele é um pouquinho maior do que o primeiro. E eu senti que eu fiquei muito mais ligada com as personagens nesse livro. Porque a gente já se conhece, a gente já sabe exatamente o papel de cada um. Eu gostei muito que ela aprofundou, ela resolveu muita coisa. Ela não foi só criando plotes novos, ela resolveu alguns plots que ficaram no passado, né, que estavam aqui. E eu gosto que ela vai fechando uma coisa e abrindo outra, fechando uma coisa e abrindo outra. É incrível, gente, sério. Cinco estrelas pra Jade Ward também. Essa é a minha opinião de Jade Ward, e assim a gente continua com esse vlog. Eu decidi pegar um audiobook pra ouvir, porque eu tenho que fazer algumas coisas essa semana. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu dou aula na Escola Dominical, que é a escola de domingo da minha igreja de manhã. E eu dou aulinha pras crianças de 4 a 6 anos. Então tem muita coisa que eu tenho que fazer, muita atividade que eu faço durante a semana, que é manual, sabe? Coisas que eu tenho que fazer, organizar. E eu acho que é uma boa oportunidade de eu ouvir um livro enquanto eu faço isso. A minha escolha pra essa semana foi Yellow Face, da Rebeca Kwan. Ela é a mesma autora de A Guerra da Papoula, que foi lançada aqui no Brasil pela Intrínseca. Eu já tenho opiniões sobre ele, porque eu estou quase na metade, pra falar a verdade. Porque faz tempo que eu terminei Jade Ward, hein, gente? Eu acho que eu finalizei... Hoje é quarta-feira. Se eu não me engano, eu finalizei sábado passado. E eu enrolei esse tempo todo pra vir conversar com vocês. Eu tô lendo Yellow Face, eu li bastante ontem, ou vi bastante no caso. E eu tô quase na metade. Já tenho algumas considerações pra fazer. E depois eu comento com vocês o que é que eu achei. Mas por enquanto, essas são as minhas atualizações desse vlog. Tentando movimentar outros vlogs que eu também estou gravando. Então, esse aqui não é exatamente a minha prioridade do momento. Mas logo mais, saem todos os vlogs que eu tô gravando. Porque eu vou inventando vlog, e aí eu vou gravando vídeo, lendo livro diferente. Então, os vlogs vão lentamente sendo construídos. Mas ainda assim, vai demorar um pouquinho pra sair. De qualquer forma, eu espero muito que vocês estejam gostando desse vlog. E vamos para a minha próxima leitura. Assim que eu finalizar, eu volto pra conversar com vocês. Então, é isso, gente. Essa é a minha opinião de Jade War. E a gente se vê na próxima. Eu tava me desmontando aqui, gente. E eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. Ontem, chegou um livro aqui em casa. E a gente tem que conversar sobre isso. Eu queria conversar com vocês sobre... Não exatamente esse livro, mas a editora. Eu já falei várias vezes com vocês sobre a minha situação com a Plataforma 21. Foi uma editora muito boa no quesito histórias. Eu acho que eles publicam muitos livros maravilhosos. Histórias que eu quero muito continuar a ler, que eu ainda não finalizei. Histórias que eu já finalizei e gostei muito. E 2023 não tava funcionando. Alguns lançamentos eles soltaram e eu não recebi. E eu, sei lá, não tava me sentindo muito bem com essa parceria. Então, eu finalizei a minha parceria com a Plataforma 21. Por que eu estou falando isso pra vocês? Porque vocês me acompanharam lendo livros da editora. Vocês me acompanharam lendo histórias. Começando histórias. E eu não sei se eu vou continuar essas histórias tão rapidamente. Por exemplo, ele tá escondidinho ali. Mas teve um vídeo que eu comecei a ler. O Último dos Magos. Eu queria muito finalizar essa série. Agora que eu finalizei minha parceria, isso vai ficar um pouco mais difícil pra mim. Porque agora eu vou ter que pagar pelos livros. São histórias que eu comecei, livros que eu gostaria muito de ler. Que eu vou ter que esperar um pouquinho. Porque eu não tenho dinheiro pra sair gastando em livro assim. Se vocês estavam esperando eu ler algum livro da Plataforma 21. Espera mais um pouco. Porque é capaz de eu ler esses livros. Mas vai demorar um pouquinho pra isso acontecer. De qualquer forma, eles me enviaram como um último livro. A Promessa do Dragão. Talvez eu inclua ele nesse vlog. E aí depois os outros livros eu incluo em outros projetos e outros vlogs. Era basicamente essa atualização. Atualização não. Esse comentário que eu queria fazer pra vocês agora. Porque eu acho que quando você é uma pessoa que compartilha coisas na internet. Você não pode compartilhar só as coisas boas. Você tem que compartilhar as coisas ruins também. Eu sou dessas. Não que você precise compartilhar tudo. Porque eu também sou uma pessoa que eu reservo algumas coisas pra mim. Mas eu acho que vocês me acompanham falando bastante da editora. Vocês me acompanharam recebendo muitos livros deles. Sei lá, precisava dar uma resposta pra vocês. Um retorno pra vocês. A minha parceria agora, a única que eu tenho esse ano, é com a Companhia das Letras. Agora é junho. E eu só recebi um livro dessa editora. Eu não sei se isso é normal. Talvez seja, porque eu acho que eu tô no selo da Suma. E eu não acho que a Suma tenha lançado livros. Mas eu acho que no segundo semestre, que começa agora. Eu talvez receba mais coisas deles. Porque eu acho que os lançamentos vão vir com tudo. Então, essa é a minha situação com relação a parcerias. Talvez seja meu último ano com eles também. Eu não sei, assim. É muito bom receber livros de graça. É muito bom poder receber lançamentos em casa. Sem precisar fazer resenha deles pra vocês. Mas eu não vou mentir, gente. É meio desgastante mesmo. E é isso. Era isso que eu queria falar pra vocês. Então, agora sim, a gente se vê na próxima atualização. Eu amo que, se vocês repararem bem. Tem cenas de vários vlogs que eu tô igual. Por quê? Porque eu acabo de gravar um vídeo. Eu já vou gravar outro pra outro vlog. Mas é isso aí, gente. Estou de volta pra comentar a minha opinião de Yellow Face. Nossa, gente. Que difícil vai ser falar desse livro, gente. Vocês não tem noção de como eu estou refletindo sobre essa história há dias. Porque faz dias que eu finalizei. Já li outro livro. E mesmo assim, eu não cheguei à conclusão alguma. Yellow Face, da Rebecca Kwan, é a mesma autora de A Guerra da Papola. Pra quem está pensando aí. Ela já foi publicada aqui no Brasil. E esse é um lançamento contemporâneo dela. Não é uma fantasia. Esse livro vai contar sobre a June. É a nossa protagonista e a nossa narradora da história. A June tem uma melhor amiga, Athena. Que é uma grandissíssima escritora. As duas fizeram faculdade juntas. Elas meio que se tornaram amigas. É uma situação meio complicada ali a amizade delas. Mas a Athena, antes mesmo de sair da faculdade, já conseguiu publicar um livro. E de repente ela estourou como uma autora best-seller. Todos os livros que a Athena escreveu viraram best-sellers. Um crescimento e um sucesso muito rápido. A June, que estava no mesmo patamar da Athena no início, lá da amizade delas. Infelizmente fica no mesmo patamar. Porque ela não consegue esse sucesso que a amiga dela consegue. Depois de anos sendo amigas, a June cria meio que um sentimento esquisito com relação à Athena. Eu não vou dizer inveja, apesar de ser inveja. Mas é algo um pouco mais forte, assim. O livro começa com as duas se encontrando. A Athena está comemorando uma série de notícias. Um dos livros dela vai virar filme ou série, alguma coisa assim. Elas estão comemorando e acontece um acidente, algo completamente bizarro. E a Athena acaba morrendo. A June está nessa cena, ela presencia tudo. E nesse momento ela toma uma decisão muito importante pra vida dela. Assim, que vai alterar a vida dela dali pra frente. Ela está na casa da Athena. A Athena acabou de sofrer esse acidente, esse episódio, né? E ela acaba morrendo. E a June decide roubar o manuscrito da Athena. Que era o próximo livro que ela estava escrevendo. E é aí que a história começa. Porque a June entende que ela está fazendo um favor pra todo mundo. Lançando o livro da Athena no nome dela. Só que o problema, gente, é que esse livro que ela lança. É um livro sobre pessoas chinesas. Eu acho que a maioria era homem. Então eu vou colocar os homens chineses. Que lutavam na Primeira Guerra Mundial pelo Reino Unido. Eu tava tentando lembrar. Eu ia falar britânico. Mas pelo Reino Unido. Então na Primeira Guerra Mundial, a Europa começou a lutar, né? E o Reino Unido, os ingleses, decidiram trazer homens chineses pra lutar para eles. Só que esses homens não eram bem tratados, tá? Era uma situação complicadíssima. E a Athena estava escrevendo um livro sobre isso. Porque ela era chinesa. E a June publica esse livro. Só que a June é uma mulher branca. E aí, gente, começa... Uma confusão. Vocês não têm noção. Mas é basicamente esse o livro. É uma grande crítica da Rebecca Kwan. Pra autores brancos escrevendo sobre minorias. Se isso é certo. Se isso é errado. A opinião pública com relação a isso. O modo como a June fez isso. Porque a história não era dela. Ninguém sabe, tá? Só você e a June. No caso, a June está narrando a história dela. Então nós leitores sabemos disso com ela. Mas mais ninguém sabe. É uma situação complicadíssima que ela se coloca. E ao mesmo tempo, ela acha que ela está fazendo um favor pra todo mundo. Ela tem, assim... Delírios de grandeza. É um livro muito bizarro. No começo do livro, eu estava gostando muito. Porque a June, ela tem cada pensamento estranho. De grandeza mesmo. Que eu acabei de falar pra vocês. Porque ela acha que ela é a salvadora da pátria. Juro. E dá uma vergonha alheia, sabe? De ouvir as coisas que ela pensa. Assim, de ler... É que eu estava ouvindo, no caso, né? De ouvir como a história vai se desenrolando. Como a editora que publica o livro dela sabe que isso vai ser complicado. Mas ao mesmo tempo, eles querem muito esse marketing, sabe? Eles acham que vai ser o próximo bestseller. É um livro muito bom. Todo mundo fala que é um livro muito bom. Só que ao mesmo tempo, o trabalho não é só dela. Tinha grande parte da pesquisa da Athena. E fala muito, muito sobre o mercado editorial. Pelo menos o americano. Fala muito sobre a publicação de livros. Sobre a parte de marketing. Sobre como os autores têm que se portar nas redes sociais. Esse livro tem muita presença do Twitter. Existem tweets, eu acredito. Porque como eu ouvi, a narradora fazia outras vozes. Então, eu acredito que ela estava lendo tweets. Então, ele tem muita presença de rede social. Tem muita dessa tour que os autores fazem, sabe? De fazer diversas entrevistas em diversos locais do país. Fala sobre como é ser um autor bestseller. Então, é um livro muito relevante. E também, a parte histórica que eu falei pra vocês. Essa parte histórica que está no livro da June e da Athena. Também é muito explicada no livro. Essa questão dos chineses e como eles eram tratados. E que foi uma coisa muito complicada na Primeira Guerra Mundial. Eles, basicamente, estavam sendo forçados a lutar pelos britânicos. Então, essa parte histórica também é bastante explicada. Eu gostei muito disso tudo. Assim, eu acho que foi um livro muito relevante. Mas, o meu problema foi o mesmo problema que eu vi outras pessoas tendo com esse livro. E eu entrei no Goodreads porque eu não sabia o que pensar desse livro. Eu ainda não sei o que pensar. Eu ainda não sei o que sentir sobre ele. Então, eu entrei no Goodreads pra ver se eu era a única pessoa que estava me sentindo assim. Mas, não. Eu descobri que tem outras pessoas que também estão com a mesma dificuldade que eu. Que é a dificuldade de separar essa história da própria história da Rebeca Kwan. Aliás, gente. Eu não sei se eu estou falando o nome dela certo, tá? Eu acho que é assim. Mas, se não for assim, a gente releva, tá bom? Pelo que eu vi, a Rebeca escreveu A Guerra da Papoula. E ela, de repente, estourou como uma grande autora. Teve ajuda do TikTok também, não vou mentir. Eu acho que o livro dela popularizou muito por lá. E aí, ela se viu sendo uma escritora best-seller nos seus primeiros lançamentos, assim, sabe? Ela não demorou muitos anos pra se tornar uma autora best-seller. Ela é uma minoria no mercado editorial americano. E ela fala bastante sobre isso. O fato de que ela está fora dos padrões que são lançados nos Estados Unidos. Só que me parece que esse livro... Eu não sei, gente. Eu tive o sentimento de que esse livro era uma crítica muito pessoal da autora, sabe? Eu tô com muita dificuldade de separar a voz da June e da Athena da voz da Rebeca. Não me parece que ela pensou nessa história como algo à parte dela. Mas me parece que ela tinha tudo isso guardado dentro dela, sabe? Essa crítica, esse ressentimento, sabe? Com o mercado editorial, com as redes sociais. De repente, ela criou essa história pra externalizar tudo isso. Pode nem ser, sabe? O que eu tô falando pra vocês. Mas eu tô com muita dificuldade de separar as duas coisas. Eu nunca vi, assim, muita gente criticando a Rebeca, sabe? Mas ela deve ter sido, sim, muito criticada. Principalmente porque ela vendeu muitos livros e ela é uma autora asiática. Então, com certeza, pessoas devem ter falado pra ela que ela só estava vendendo por conta disso, talvez. Eu não sei, gente. Assim, eu honestamente não acompanhei muito a Rebeca. Eu ainda não li a Guerra da Papola. Então, por isso é que eu tô meio à parte dessa história, sabe? Mas eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Esse livro me parece uma crítica muito pessoal, assim. E eu não sei se eu gosto disso. Apesar da nossa narradora ser a Mulher Branca, no final, ela sofre, assim, ataques e vira uma bola de neve, assim, a situação, sabe? E eu não sei. Eu, honestamente, não sei o que pensar desse livro. Eu tô num língua, assim. Se você leu, comenta aí o que é que você achou, por favor. Vamos comentar sobre, porque até agora eu não sei. Então, eu não amei o livro, porque eu tenho essas mil e uma dúvidas sobre ele. Mas eu não odiei o livro, porque ele foi muito relevante. Então, eu acabei dando três estrelas pra ele. E, assim, é a minha média, sabe? É o meu modo de falar. Eu não sei o que eu li e eu não entendi até agora. É um livro que faz a gente refletir muito, assim. Eu tô pensando nele até agora. E eu acho que se vocês lerem, vocês também vão pensar nele por muito tempo. Eu, no real, não sei o que pensar. Não parece ser um livro. Parece ser uma história real. Isso eu tenho que dar, assim, os créditos pra Rebeca, porque ela escreveu tão bem. Ela tem uma escrita tão boa e tão realista, que, real, não parece que é um livro de ficção. Parece que é um livro de não-ficção, como se fosse uma biografia, assim. E o final desse livro, eu não vou falar o que acontece, mas eu achei o final genial. Assim, genial também. Ela tem um modo de escrita e ela tem uma mente muito rápida, assim, pelo que eu vi por esse livro. Eu quero muito, 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 muito ler o outro livro da autora, que é Babel. Eu quero muito ler esse livro. Eu acho que eu quero ler esse livro mais do que eu quero ler A Guerra da Papula. E eu tô muito animada pra pegar algum dia. Eu espero logo mais pegar, porque, assim, apesar de todas as minhas dúvidas, da minha experiência com esse livro não ter sido 100%, eu gostei muito da Rebeca como autora. Eu gostei muito da escrita dela e das ideias que ela tem. Então, eu tenho certeza que eu vou gostar muito dos outros livros. Pelo menos eu espero, assim. Eu tenho expectativas de gostar muito dos outros livros. É isso, gente. Essa é a minha opinião de Yellow Face. Eu não sei o que pensar até agora, juro. Eu tô numa dúvida eterna com esse livro. Pelo menos eu consegui ler esse lançamento, que eu queria muitíssimo ler. Agora, gente, essa é a minha opinião, tá? A brevíssima, mas, enfim. Eu quero muito ler mais dois livros pra esse vlog. Eu quero muito ler A Promessa do Dragão, que é o segundo livro de Os Seis Gruus, pra gente finalizar essa duologia. E eu quero começar aquela trilogia de super-heróis que eu falei pra vocês, que é Not Your Sidekick. Então, talvez eu pegue esse e-book agora e depois eu leia A Promessa do Dragão e aí a gente fecha esse vlog. Não sei quando ele vai sair, mas eu espero que vocês estejam gostando até agora. Vocês continuem me acompanhando, né? Porque vai saber, gente, se vocês estão cansados já desse tema. E agora a gente se vê na próxima atualização desse vlog. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom dia, pessoal! Tô com bastante dificuldade de acordar hoje. Já são 5 para as 9 da manhã, mas parece que eu ainda tô dormindo. Então vocês viram aí que ontem à noite eu comecei A Promessa do Dragão. E eu li 50 páginas antes de me sentir irritada e falar que eu ia abandonar esse livro. Sabe quando você começa a ler um livro e você não entende por que é que ele existe? Eu acho que Os Seis Gruus deveria ser um livro único. E a autora deveria ter finalizado de outra forma. E aí aquela história estaria muito boa, sozinha. Agora ela quer colocar outra história com novas complicações e eu simplesmente não tô com paciência pra esse livro. Pode ser o momento que eu estou, mas eu acho que não. Eu acho que é um livro mesmo, sabe? E nessas 50 páginas eu achei a escrita tão ingênua, tão boba. Não sei, parece que tá diferente. Honestamente, não tô com vontade de ler, não tô com vontade de entrar numa nova aventura e modificar tudo aquilo que foi deixado no primeiro livro. Nesse livro ela faz algumas coisas durante a narrativa. Dá a entender que a história não acaba aqui. Mas eu acho um desperdício de livro a história não acabar aqui. Porque aqui no final ela consegue fazer algumas coisas. E sabe aquele sentimento de finalização? Eu tive muito esse sentimento com esse livro. Eu acho que no final finalizou. E a autora só tá escrevendo esse livro porque ela quer vender livro. Porque não faz sentido. Não é uma coisa que ficou faltando nesse. Não, ela simplesmente vai criar outra coisa, criar novos dramas. E vocês podem ver que ele é do mesmo tamanho que esse, olha. Tem bastante coisa aqui dentro. Essas 50 páginas me deu um sentimento muito estranho, assim. De um livro que não tem um propósito, sabe? Eu vou deixar na estante. Quem sabe algum dia eu queira ler. Eu acho difícil, mas... E aí, agora eu vou pegar aquele e-book que eu comentei com vocês. Not Your Sidekick. Porque eu acho que esse talvez possa me agradar. Eu não sei exatamente qual é a história dele. Mas eu lembro que era alguma coisa de super-heróis. Sidekick, em inglês, é como se fosse... É o Robin do Batman, sabe? O Robin é o sidekick. É o ajudante. Então, vamos ver se esse, pelo menos, vai me agradar. Porque A Promessa do Dragão já começou muito mal. E eu não tô afim de ler, honestamente. Se você estava com vontade de me ver lendo esse livro, peço desculpas. Mas não vai acontecer nesse vlog. Então, é isso, gente. Essa é a minha atualização de hoje. E depois eu comento com vocês se eu comecei mesmo. Como é que está sendo a minha leitura. Até mais. Oi, gente. Ante a atualização de leitura. Vocês viram aí que eu cheguei em 40% de Not Your Sidekick. Que é o livro que eu estou lendo agora. E eu vim comentar com vocês a sinopse. O que é que eu tô achando até agora. Porque eu tô curtindo bastante essa história. Not Your Sidekick vai contar a história da nossa protagonista, Jess. Ela é uma garota que está no ensino médio. Só que ela vive num mundo pós-apocalíptico. Existiu uma terceira guerra mundial. E algumas explosões solares. Então, o mundo se transformou completamente. Só que com essas explosões solares, também surgiram meta-humanos. Que são pessoas que têm poderes. Isso já é bem normal pra eles. Eles vivem, sei lá, em dois mil, cento e pouco. Então, assim, eles já estão acostumados com isso. Com os meta-humanos. Tem até uma Liga da Justiça, mais ou menos, tá? Não é esse o nome, mas é uma Liga da Justiça. A Jess é a filha do meio da família dela. Então, tem o pai e a mãe. A irmã mais velha. A Jess e o irmãozinho mais novo. O pai e a mãe da Jess são super-heróis da cidade dela. Eles são super-heróis classe C. Isso quer dizer que os poderes deles não são tão importantes, tão grandes assim. Mas eles são super-heróis. E os dois têm poderes. A irmã mais velha da Jess é uma super-heroína classe A. Ela está na Liga da Justiça. Ela não mora mais com eles. E ela é uma super-heroína com grandes poderes. O irmãozinho mais novo da Jess não tem poderes. Mas ele é um super-gênio. Ele consegue construir coisas. E ele é muito ligado à ciência. Tanto que ele já está na faculdade com 13 anos. E claro, nós temos a Jess. Que é uma garota comum. Ela não tem nenhum poder. Ela não é super-inteligente. Infelizmente, né? Porque ela gostaria muito de ser uma super-heroína. Mas não aconteceu. E ela quer procurar um emprego, né? Pra colocar no currículo. Pra ela tentar fazer uma faculdade algum dia, talvez. Porque ela já viu que ela não vai ter poder mesmo. Ela manda o currículo, né? Ela aplica pra uma vaga. E ela consegue essa vaga. Quando ela chega nessa empresa pra fazer a entrevista de emprego. Ela descobre que, na verdade, o chefe dela é um vilão. Não só um vilão. Como ele e a esposa dele são os vilões da cidade onde a Jess mora. Eles são os arqui-inimigos dos pais dela. Mas ela acha tudo muito divertido. E ela aceita o emprego mesmo assim. Acontece que, durante essa experiência de trabalho. Ela começa a ver outras coisas na escola. Começa a estudar um pouco mais sobre os super-heróis. Ela começa a perceber que, talvez, possa existir algo muito incomum ali na história dos super-heróis. Nessa coisa de quem é considerado herói e quem é considerado vilão. E aí, a Jess vai começar a se fazer perguntas. E ela vai se envolver bastante nesse mundo. É isso que conta o livro. Eu tô gostando muito. Eu tô curtindo bastante. Eu sempre gostei dessa temática de super-herói. Tanto que, eu gostei muito daquela série do Brandon Sanderson, Coração de Aço. Pra quem não conhece, também é incrível. Se você gosta de Brandon Sanderson, leia essa trilogia Coração de Aço. Que fala de super-heróis vilões. É tão boa quanto os outros livros do autor. Então, eu sempre gostei muito dessa temática, sabe? De X-Men e Meta-Humanos. Gostei muito do fato da protagonista ser uma garota comum em meio a tantas pessoas extraordinárias. Mas ela não deixa de ser extraordinária por si, só por ser comum, sabe? Então, também tô gostando bastante da Jess. E esse é um livro LGBT. Porque a Jess, nosso protagonista, é uma garota bissexual. Tem um interesse romântico nessa história. Tem uma história de romance que tá sendo bem fofa de acompanhar. O melhor amigo, um dos melhores amigos da Jess, também é um homem trans. Então, isso também entra. Eu acho importante falar pra vocês, porque não é todo livro juvenil que a gente vê esse tipo de representatividade. E, aliás, esse livro é um livro juvenil, tá? Ela tem 17 anos, mas, assim, o livro é muito ingênuo, sabe? Essa coisa de super-heróis vilões. Mas, essa é a minha opinião até agora. Eu li mais um pouquinho agora de manhã, eu cheguei em 50%. E eu já consegui descobrir algumas coisas do plot. Com relação ao interesse romântico da Jess e aos chefes dela. Acho que tem alguma coisa interessante aí. Fora que agora a Jess está se questionando quem é que escreve as histórias de heróis. E quem é que é considerado herói, quem é que é considerado vilão. Mas, tudo isso eu vou falar mais no meu comentário final. Porque eu não quero ficar me demorando muito nesses comentários do meio, sabe? Esses comentários parciais. Só quero que vocês saibam que eu tô gostando. Eu tô em 50% agora, li um pouquinho agora de manhã. E, talvez, em uns dois dias eu consiga finalizar essa história. Eu acho que da metade pro final, talvez ela fique um pouquinho mais rápida. Porque o começo é sempre mais lento, né? A gente tá entendendo a história, entendendo o mundo, as personagens e tal. Essa é a minha atualização de livro agora. E depois eu comento com vocês como é que está indo. Até mais, gente! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Voltei pra gente conversar sobre o último livro desse vlog. Era pra eu ter lido A Promessa do Dragão e ter comentado sobre dois livros com vocês nesse vlog. Fora os que eu já falei. Mas, infelizmente, eu não vou ler A Promessa do Dragão mesmo. Cheguei à conclusão de que não estou a fim de ler. Não sei se vou ler. E vamos deixar assim mesmo. Mas eu vim comentar com vocês o que é que eu achei de Not Your Sidekick, da Sibili. Que vai ser a nossa última leitura desse vlog. Eu comentei a sinopse com vocês da última vez que eu apareci aqui pra comentar sobre esse livro. Tem algumas coisinhas que eu preciso acrescentar na sinopse ou corrigir. Mas aí eu vou falando pra vocês conforme eu for falando a minha opinião sobre esse livro. Eu gostei muito dessa história. Me diverti super. Eu estou entre 13,5 e 4 estrelas. Não sei ainda. Mas eu acho que eu vou acabar dando 4 estrelas porque eu tô me sentindo boazinha hoje. Basicamente isso. Então nós vamos acompanhar a nossa protagonista Jess. Que realmente é uma garota comum em meio a uma família extraordinária. Eu comentei com vocês que a Jess sempre quis ser uma super heroína. A vida inteira ela se testou pra ver se ela tinha poderes. Se ela tinha herdado os poderes dos pais. Infelizmente isso não aconteceu. Mas a Jess não deixa de ser extraordinária por si. Porque ela é uma garota muito determinada. E ela está determinada a encontrar um trabalho. Também comentei com vocês que ela encontra um trabalho trabalhando para um vilão. O arqui-inimigo dos seus pais. Só que ela descobre que as coisas são bem mais complicadas. E ela também descobre uma questão meio global. Meio ampla com relação aos heróis e vilões do mundo onde ela vive. Eu gostei muito do mundo descrito pela autora. Essa foi a primeira coisa que eu prestei atenção. Porque o início do livro é um pouquinho mais lento. É bastante descritivo. E a gente tenta entender como é que funciona o mundo da Jess. Como eu falei, é um mundo bem futurístico. A tecnologia já avançou muito. Mas a gente passou pela terceira guerra mundial. Os países foram todos reorganizados. Os continentes não são mais como a gente conhece. Os países se juntaram, se separaram. Enfim, são governos diferentes. E nós também tivemos algumas explosões solares. Que fizeram as pessoas ter poderes. Algumas pessoas terem poderes. Que são os meta-humanos. Eu gostei bastante. Eu acho que o mundo foi bem interessante. E eu vejo isso acontecendo um pouco, sabe? Eu acho que apesar de ser parte ficção científica. Eu ainda acho que ela é bem acessível. Assim, pode ser que isso aconteça no futuro. Não sei. A Jess é uma garota inteligente. Ela é determinada. Ela é uma protagonista muito legal de acompanhar. Os pensamentos. O modo como ela está se relacionando com o seu crush. É aquela coisa de primeiro amor, sabe? Então esse livro tem bastante romance. Mas é uma coisa bem ingênua. É uma coisa bem juvenil mesmo. Apesar da Jess ter 17 anos. Eu senti que é um livro bem ingênuo. E eu gostei. Eu acho que o livro todo é assim. Não só a história de amor dela. Mas o livro todo é bem ingênuo. É muito fácil de ler. Muito simples. E é toda aquela coisa de vilão e herói mesmo. Assim, bem clichêzão, sabe? As pessoas boas talvez não sejam tão boas. As más talvez não sejam tão más. É aquela coisa de quadrinhos, sabe? Eu enxergo as onomatopeias, sabe? Na história. Então eu gostei bastante do livro. Eu acho que ele é muito simples. E ele é muito divertido por conta disso, sabe? A autora não tenta complicar a coisa. Ela simplesmente escreve uma história muito legal de acompanhar. A Jess também é interessante. Porque ela é metade chinesa, metade vietnamita. Se eu não me engano. Eu acho que os dois pais dela são asiáticos. E ela tem essa descendência deles. É por isso que o livro entra no Meijan, tá? Dá pra vocês verem na capa também. Mas a Jess busca muito a cultura dela. Ela fala bastante sobre isso. Fala sobre o fato de que ela é uma americana, tá? Ela não é americana mesmo. Porque não existe mais Estados Unidos. É uma outra coisa ali que existe. Ela e os irmãos são as primeiras gerações dos pais fora da China. Fora do Vietnã. Então ela busca bastante essa cultura. Ela fala sobre isso. Ela fala também sobre a irmã dela. Porque a irmã dela é uma heroína classe B. Eu errei falando que ela era classe A. Mas ela é uma heroína classe B. E a Jess fala sobre isso também. Sobre o fato de que a irmã dela nunca vai ser o rosto da Liga da Justiça. Porque ela tem o rosto asiático. Ela tem o rosto vietnamita. Isso também é questionado na história. Eu gostei bastante. Achei muito suave. Assim como a parte LGBT. A Jess é bissexual. Ela tem um crush. O melhor amigo da Jess é um garoto trans. Então eu achei que também foi colocado de forma muito suave na história. Parece muito natural, sabe? Tanto os questionamentos dela, quanto as culturas que aparecem. Não só a cultura dela, mas como a cultura dos amigos. O Bells, que é o melhor amigo dela, se eu não me engano, ele vem da Louisiana. Então eles têm essa coisa um pouco ancestral. E a Emma, que é a outra melhor amiga da Jess, se eu não me engano, ela é latina. É um livro muito diverso. E eu gostei muito disso. Porque ficou natural na história, sabe? Parece que é natural do autor escrever sobre isso. E por fim, gente. O plot é muito interessante. Ele é bem clichêzão. As coisas que eu percebi na história são muito fáceis de perceber no geral, sabe? Eu acho que eu gravei algumas partes que eu descobri alguns plotes. Existem coisas que acontecem que você na hora, sabe? Saca que é outra coisa. Você na hora descobre que aquilo ali vai virar uma reviravolta depois. Então é um livro muito ingênuo, como eu falei pra vocês. Mas eu gostei. Achei que foi super divertido de ler. E no fim, gente. Eu recomendo essa história pra vocês. É um livro em inglês. Ele não tem em português ainda. E eu não acho que ele vai ser publicado aqui no Brasil. Porque ele não tem muito hype lá fora. Mas eu recomendo pra vocês, caso vocês gostem de super-heróis. Não é um livro difícil de entender. A escrita é super simples. Eu entrei na Amazon pra confirmar se ele era o primeiro livro de uma trilogia. E eu vi que tem outros dois livros publicados. Então eu acho que é uma trilogia. Eu não sei se a autora vai continuar escrevendo livros nessa série. Então talvez ela possa se tornar uma série. Mas até agora são três livros. O segundo livro é sobre o Bells, o melhor amigo da nossa protagonista. E o terceiro livro é sobre a Emma. Que é a outra melhor amiga da nossa protagonista que não tem poderes. Eu quero... Eu tenho interesse em continuar essa história. Mas eu não sei se eu vou fazer isso rápido, assim. Eu não sei se vai ser uma prioridade na minha vida. Eu vou deixar essa série em stand-by. Caso algum dia os preços abaixem. Por exemplo, do Kindle, né? Dos e-books. Se abaixarem, eu compro e leio. E se não, eu não vou ficar, assim, tentando comprar, sabe? Não vai ser uma prioridade minha essa trilogia. Eu tento não aumentar muito as minhas opiniões finais. As minhas considerações finais sobre livros em inglês. Porque eu sei que a maioria de vocês não vai ler esses livros em inglês. Eu tento falar mais sobre livros em português. Porque eu sei que eles são bem mais acessíveis. Mas esse é o meu parecer final de Not Your Side. Que gostei bastante. E eu gostei bastante desse vlog no geral. Eu li livros muito bons. Li histórias muito boas. Pretendo continuar a trilogia de Jade City. Falta só o último livro pra eu comprar. E eu espero que ele abaixe o preço logo. Pra gente finalizar mais uma série. Não sei se vocês repararam. Mas eu estou avançando bastante nas minhas séries esse ano. Consegui finalizar várias. E vou continuar tentando finalizar várias. Porque esse ano é o ano disso, gente. O meu objetivo principal é finalizar séries. Já fiz vídeo aqui no canal no início do ano. Falando sobre isso. E eu estou empenhada em continuar esse objetivo. Mas é isso. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais algumas leituras asiáticas. Eu sei que eu fiz um mês especial pra isso. Porque eu queria muito participar do Meijan. Que é o projeto criado pela Sul. Que foi em maio. Mas eu sempre vou tentar incluir essas leituras diversas na minha rotina de leituras. Porque eu acho que assim é mais divertido. É uma das minhas obrigações como leitora colocar pessoas diferentes de mim. Pra eu entender novas culturas. Pra eu entender novas vivências. Então eu sempre vou tentar incluir esses livros na minha rotina. De qualquer forma, espero muito que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu. Porque me ajuda muito a chegar em novas pessoas que talvez não me conheçam. Se você ainda não é inscrito aqui do canal. Aproveita pra se inscrever. Porque tem vlog todo mês. Eu não garanto toda semana. Mas todo mês eu garanto sim. Então se inscreve pra não perder nada. E agora eu fico por aqui gente. Porque eu realmente falei demais. Esse vlog ficou meio grandinho. Mas a gente vai se ver no próximo vlog aqui do canal. Se tudo der certo. Se vocês continuarem me acompanhando. Então um beijão pra vocês. E até mais.